Ah, um detalhe, esse orçamento que a gente está submetendo ao edital Fonarte Retomada é só para oficina de criação, é só para oficina de criação com os artistas, com as musicistas, as atrizes, nosso encenador, nosso dramaturgo Ricardo Cabassa que vai vir de Portugal, Juliana Carneiro da Cunha que vai vir de Paris e com o nosso maestro, com as atrizes e para alinhar essa encenação, trilha e a dramaturgia a partir desse estudo, esse aprofundamento de todos nós sobre a obra de Henri David Thuroux, O Alden ou A Vida nos Bosques.